Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Platina Praia Grande Região Hoje estou aqui na Praia do Boqueirão E mais uma vez a previsão do tempo acertou aqui, né? Falando aqui, tem pra ficar feio, né? Não ia ficar tão bonito igual ontem, igual no domingo Sol entre nuvens e previsão de chuva pra tarde, né? Agora 9h49, então a gente não sabe o que vai acontecer Mas até que tem bastante gente aqui na Praia Por ser uma segunda-feira Pessoal que é bombeiro tá aqui, né? Patrulhamento aí da cidade pra que nada aconteça Hoje tá muito bom pra quem é surfista Pra quem sabe surfar As ondas estão bem grandes, né? Tem muita onda aqui na cidade de Praia Grande Então muito forte mesmo, viu? Mas aí é só o pessoal que sabe surfar, viu? Porque senão fica até perigoso, né? Tem o pessoalzinho andando, o pessoalzinho caminhando Algumas crianças aqui na água também E hoje, pelo jeito, o clima vai ficar assim, né? Não vai ter aquele solzão de ontem e de domingo, mas tá bom, né? Tomara que não chova Tem bastante gente que veio trabalhar na praia, né? O pessoal que tem carrinho de praia O pessoal que tem carrinho de canga também, né? Esses carrinhos que vendem artigos de praia O pessoal que vende óculos Então a maioria do pessoal tá aqui na praia, né? Ainda mais essa praia aqui do Poqueirão Que é uma praia que é muito cheia, né? Que sempre vem muita gente Então, sempre aí quando o tempo não tá chovendo Sempre tem carrinho aqui, né? Algumas pessoas perguntam se é dia de semana O pessoal vem trabalhar Muita gente vem, né? Alguns não vêm Mas bastante pessoas estão aqui Depende muito do ponto, do local, né? Eu mesmo, no caso, não venho, né? Só venho mais de final de semana E quando é temporada de verão Que a gente entra direto, né? Pra mim não compensa Mas pra muita gente compensa, né? Então o pessoal que compensa entrar financeiramente Acaba entrando Mas é isso aí É, um bom dia a todos Uma ótima segunda-feira Aí não esqueçam de curtir De deixar aquele like lá Que ajuda muito aí a fortalecer O canal Fortalecer aí Aqueles vídeos que são praticamente diários, né? Muito raro aí Muito difícil não fazer um videozinho Mostrando a cidade de Praia Grande Ou mostrando alguma outra coisa Mas é isso aí Espero que todo mundo seja bem E não esqueçam, né? Não esqueçam de deixar o like De curtir, de compartilhar E se puder venham, né? Venham pro Praia Grande Aproveitar o sol Aproveitar o calor Mas também aproveitar quando o tempo tá assim, né? Tá ventando Tem algumas outras opções, né? De lazer aqui na Praia Grande Tem o portinho Que é muito legal Tem também O shopping, né? Que o pessoal gosta de ir bastante Quando o tempo tá aqui Tá assim Tem Santos também Que dá pra ir pro aquário Ou seja Opções tem algumas, né? Mas é isso aí Tchau Muito obrigado E até o nosso próximo video